vou fazer uma jardineira com calanchoe tomentosa será que vai ficar legal eu tenho vários pés aqui e eu queria colocar ela no mesmo local vou já colher elas e já vou levar pra lá e colocar na jardineirinha e a calanchoe tomentosa para quem não sabe é aquela que nós chamamos de orelhinha de gato né e aí tem essa daqui também que é a orelhinha de gato também mas ela é a chocolate né essa daqui também vou pôr junto e aqui tá as nossas orelhinhas de gato eu acho que vou ter que completar jardineira com outra planta porque não tem a suficiente eu vou aqui já preparei a terra é um substrato de floreira né de aqui na jardineira eu coloquei um pouco de de adubo 4 14 8 ele tá bem soltinho ó e eu vou tá colocando ali na jardineira aqui então e coloquei umas umas como que chama isso aqui mesmo esqueci agora argila expandida coloquei umas argila expandida aqui e vou colocar esse adubo aqui e depois eu já volto mostrando já coloquei aqui e agora nós vamos começar a replantar eu tenho que tirar elas porque elas estão junto com outras plantas aqui ó e tá meio apertadinho os vazinhos então por isso que eu vou tá mudando elas eu vou colocar elas aqui e depois eu vou tá mostrando como que ficou a minha ideia era só plantar a calanchoe tomentosa que a orelhinha de gato né mas não deu as mudas então eu coloquei umas colher de pedreiro aqui que são da mesma mesmo jeito de cultivo gostam do mesmo substrato aí coloquei aqui só para enfeitar um a chamo de rabinho de burro né não cedo burrito aqui do rabo do burrito do grosso e aqui na frente eu coloquei uma uma da chocolate né a orelhinha de gato chocolate aqui também e aqui também e aqui no meio para dar um destaque eu coloquei duas perle ficou desse jeito aqui eu gostei fala nos comentários aí o que você achou agora só falta borrifar um pouquinho de água nas folhas para limpar né e daí já tá pronto o nosso arranjo com calanchoe e perle a perle foi só para dar um coloridinho aqui ó e depois ela vai crescer e vai ficar bem bonita aqui a nossa o nosso arranjo eu não posso levar ela para fora agora porque tá chovendo né então ela vai ter que ficar aqui por uns três dias porque tem umas mudinha aqui que foi estaquia então ela pode sentir um pouquinho mas a terra já tá úmida daqui a pouco eu vou espirrar um pouquinho de água só para limpar as folhas e não posso molhar muito porque senão ela apodrece porque tá chovendo coloquei umas pedrinhas aqui né para poder as folhinhas não ficar encostadinha na terra para não correr o risco de apodrecer e também para ficar bonitinho né para dar um destaque todo especial é a nossa o nosso arranjo de suculentas com calanchoe tomentosa colher de pedreiro sedum burrito e perle então é isso aí um grande abraço e até o próximo vídeo tchau